Oi gente, tudo bem? Eu resolvi vir gravar esse vídeo para vocês porque tenho recebido muitas informações com relação ao coronavírus, a internet está cheia de informação, recebo vídeo todos os dias, todo dia tem um médico novo falando, é um médico, é um cientista, é um patologista, é um sei o que, já recebi milhões de vídeos falando sobre o corona, aí tem gente que fala que é uma gripe, tem gente que fala que não é, tem gente que fala que é isso, tem gente que fala que é perigoso, muita gente falando para você tomar cuidado, você sair de casa, para você lavar a mão e não sei o que, e aí eu queria falar sobre a minha experiência, porque eu acho que quem pode falar melhor é quem tem realmente experiência para quem está convivendo com a doença, quem pegou a doença, quem tem os sintomas, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. A primeira coisa que eu queria falar é que não é brincadeira, eu recebo também muitos memes, muitos vídeos engraçados falando do corona, desde o começo eu sempre levei isso muito a sério, desde o primeiro caso que apareceu aqui nos Estados Unidos principalmente, eu tenho levado isso muito a sério, porque doença é sério, gente, doença é sério, a gente não sabe como surgiu, a gente não sabe o que realmente é capaz de fazer, mas a gente sabe que é sério, então desde o começo eu tenho levado isso muito a sério, lavando a mão sempre, não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha aqui o estado que está a minha mão, minha mão está toda enrugada, está toda seca de tanto lavar, então assim, a gente tem lavado muito as mãos, eu, Nelson, as crianças, todo o tempo lavando a mão. O fato é que mesmo levando isso muito a sério, eu trouxe essa doença para dentro da minha casa, eu peguei, eu não sei como, eu não sei se foi fazendo compra, eu não sei, eu não sei o jeito, a forma como eu peguei, mas eu sei que eu estou tendo que viver com isso e não é legal, não é gostoso e foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Na quarta-feira passada eu já comecei com alguns sintomas, né, meu nariz correndo, espirrando, achei que fosse alergia, fiquei bem, porque eu estava, achei realmente que fosse uma alergia. Na quinta-feira eu saí, a gente estocou comida, a gente tem comida aqui para duas semanas tranquilamente dentro da nossa geladeira, então eu estoquei, eu saí, eu comprei, eu estoquei tudo e na quinta, como eu tinha que sair para comprar mais algumas coisas, aproveitei e comprei uma alegra para alergia, tomei essa alegra na quinta, não melhorei. Na sexta eu pensei, bom, então deve ser gripe, mas mesmo assim ele deu uma ligadinha no meu médico, liguei para o meu médico, aqui eles não estão atendendo a gente, eles não estão vendo a gente, a não ser que seja realmente muito grave, que você esteja realmente muito mal, mas eles te mandam para o hospital, eles nem estão mandando você ir para o hospital, eles estão mandando você ligar para a ambulância, porque se você for, o tempo de espera é muito grande, se você for de ambulância, né, mas no caso para você chamar a ambulância, você realmente tem que estar numa situação muito ruim, no meu caso, não era o meu caso até então, e na sexta-feira eu comecei, eu fiquei um pouco pior, começaram a me dar dor no corpo, começou a me dar dor de cabeça, e os sintomas da gripe foram aumentando, ainda não tinha febre, falei para eles, eu falei para o meu médico, ele não tem febre, ela falou, não, você fica em casa, tomando bastante água, e se cuida em casa, tá bom. No sábado eu já amanheci bem pior, com muita dor no pescoço, eu não conseguia virar meu pescoço para o lado direito, muita dor na minha cabeça, desse lado aqui, dor atrás do olho, muita dor, e aí eu liguei novamente para o meu médico, e ele mandou eu tomar Tilenol a cada 4 horas, e um xarope para tosse a cada 4 horas, o remédio eu tinha em casa, e comecei a tomar, comecei a tomar o xarope, comecei a tomar o remédio, e tomando certinho, de 4 em 4 horas, quando foi a noite, no sábado, e no sábado eu comecei a tossir, tossir muito, 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 chegava a doer o peito de tanta tosse, é uma tosse muito seca. E aí, quando foi no sábado à noite, eu acabei demorando um pouco mais do que 4 horas para tomar o Tilenol, o remédio para febre, porque até então também eu não tinha tido febre, então eu não estava muito preocupada com isso. E eu estava sentada aqui, exatamente nesse sofá, estava assistindo televisão, de repente começou a me dar muito frio, muito frio, as crianças pegaram para mim o termômetro, eu fui medir, e eu estava com febre, comecei com uma febre mais baixa, e logo já tomei 2 Tilenol, e fiquei aqui quietinha, de boa, embaixo do cobertor, mas o meu frio foi aumentando, eu comecei a tremer muito, eu já não conseguia mais controlar, porque meu corpo já estava doendo, de tanto que eu estava tremendo. No desespero, o Nelson acabou falando, vamos sair daqui, eu vou te levar para o hospital. Eu já tinha ligado para o meu médico 3 vezes naquele dia, eu já tinha falado com ele 3 vezes no sábado. Todas as vezes ele falou, não vai para o hospital, fique em casa, é o melhor lugar para você se cuidar agora, o hospital é o pior lugar para você ir agora. E eu fiquei em casa até esse horário. E aí o Nelson falou, não vamos para o hospital, não vai dar para a gente ficar aqui. E indo para o hospital, eu estava muito mal, eu estava com muita febre, mas eu falei para ele, ele me perguntou na verdade, amor, você não acha que você está melhorando? Porque eu estou achando que no hospital não vai ser realmente um bom negócio. Você vai ficar muitas horas esperando para ser atendida. E eu falei para ele, então vamos voltar para casa, eu prefiro ficar em casa do que ficar sentada em uma cadeira esperando ser atendida. Eu estava respirando, porque isso era o que o médico sempre falava. Você chama o 911, você chama a ambulância se você não estiver respirando. Do contrário, fique em casa. E aí a gente voltou para casa e eu tomei mais 2, 2 Tilenol. Ou seja, eu tomei 4 desde a hora que eu comecei com a febre. Nessa hora minha febre já estava a 40, 40 graus. Eu já estava um pouco delirando, eu já começava a falar umas coisas para o Nelson, porque eu lembro, eu falava para ele assim, amor, eu quero ser eu, eu não estou conseguindo ser eu, mas eu quero muito ser eu. E ele mandava ficar quieta, porque eu estava realmente geraldando e as crianças estavam apavoradas, porque eles nunca me viram daquele jeito, eu nunca fiquei doente assim. E aí as crianças me viram daquele jeito, a Julia ficou muito desesperada, ela já começou a chorar. E o Nelson, apesar que ele estava muito calmo na hora, mas depois ele ainda me falou, ele falou, amor, eu achei que no sábado você ia morrer, porque eu estava muito, muito mal. Eu tive essa febre, uma tosse horrível, muita tontura, muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Era tudo muito, tudo em excesso. E eu passei a madrugada toda tomando remédio certinho, de 4 em 4 horas, medindo minha temperatura. E o Nelson comigo o tempo todo, as crianças ficaram no quarto deles, eu não estou ficando perto das crianças, eles ficam longe de mim o tempo todo, porque eu não quero ser responsável por estar transmitindo a doença para eles. O Nelson, a gente não sabe se ele pegou ou não, ele teve uma gripe antes de mim, um pouco, na mesma época, assim, que eu estava, ele pegou uma gripe também, mas a dele já sarou, não foi nada grave, ele ficou gripado uns dias, ele tossiu, disse que sentiu falta de ar uma noite e logo depois ele já estava bem. Enfim, no domingo eu acordei, eu já estava me sentindo melhor, não tive febre também, estou tomando a base de remédio, né? Não tem nem como ter febre, agora estou tomando certinho. No domingo, ah, e no sábado, era umas 10 da noite, no auge da minha febre, o Nelson conseguiu falar com o nosso médico de novo, e ele mais uma vez falou, não vai para o hospital, fica em casa. Ela está respirando, então fica em casa, se ela parar de respirar, você chama o 911. Mas, graças a Deus, assim, com a respiração eu não estou tendo problema no sentido de ter falta de ar, de sentir dificuldade, mas eu também estou descansando, eu estou descansando muito, estou bebendo muita água, fiquei sábado e domingo o dia inteiro sentada, deitada, o dia inteiro sem fazer nada, porque também não consigo, você fica muito cansada, eu estou me sentindo muito cansada. Aí, ontem eu passei o dia, ontem foi domingo, ontem eu passei o dia muito bem, tomando remédio, tossindo, né? Mas sem febre, sem dor de cabeça, dor no corpo, deu uma melhorada. Hoje, à noite, eu não dormi tão bem, porque eu tossi muito, tossi a noite inteira. Hoje eu acordei bem, eu tinha algumas coisas para fazer em casa, e eu fiquei fazendo algumas coisas, logo depois me senti um pouco tonta, me senti um pouco cansada, o que é normal, eu acredito, já que era para eu ficar descansando, e eu não fiquei, né? Mas continuo bebendo líquido, muita água, chá de gengibre, tomando os remédios que o médico mandou. E hoje, eu consegui falar num telefone, que é do Corona, é um Corona Line, que é do hospital do Yale, eu falei com uma médica lá, muito, muito atenciosa. E ela me explicou, falou que eu estou fazendo, está certo, ela disse que pelas contas dela, né, como amanhã já é o sétimo dia, eu provavelmente já estou no final já da gripe, ela falou assim, que normalmente dura de 7 a 14 dias, mas como o meu pico foi no sábado, que provavelmente agora já está melhorando, que amanhã, né, cada dia agora eu vou amanhecer melhor, que a tosse também daqui a pouco vai começar a ceder, ela mandou ir diminuindo o remédio para a febre, até porque a gente precisa saber se o meu corpo ainda está esquentando ou não. Então, ela me aconselhou a não ir para o hospital também, ela falou que o hospital não é um lugar para ninguém hoje, que está com sintomas, principalmente que está com sintomas de Corona. Ela falou que aqui na minha região está bem alto o índice de pessoas infectadas, nem todo mundo teve o teste, como eu não tive o teste, eu não fiz o teste, mas ela falou que, como tem muitos testes positivos, eles estão tratando todos os que estão apresentando esses sintomas, e todos muito parecidos com os meus, como Corona, porque é o que está em alta aqui agora, né, na minha região. E ela falou que para eu ficar despreocupada com as crianças, porque as crianças não estão adquirindo a forma mais grave da doença, eles estão pegando, podem estar carregando o vírus, mas eles estão pegando só de uma forma mais leve, e que é para eu me cuidar mesmo, para eu continuar descansando, ir diminuindo o remédio da febre, continuar a cor da tosse, até a minha tosse melhorar. Hoje eu estou como? Estou com o meu nariz muito entupido, muita coriza, estou tossindo ainda, estou tossindo mais ou menos, não estou espirrando tanto, eu ainda estou me sentindo cansada, se eu faço alguma coisa, eu sinto um pouco de tontura, sinto cansaço, ela disse que é normal, é por conta da tosse, e é isso, gente. Então, assim, o Corona não é brincadeira, vocês não estão de férias, ninguém está de férias, minhas crianças estão fora da escola, até dia 31 de março eles não têm aula, não é férias, não estamos tratando isso como férias, não é hora de ir para shopping, passear com criança, ir para parquinho, ir para pula-pula, ir para lugares, praia, não sei aonde vocês estão, perto do quê, mas não é a hora de fazer nada disso, agora realmente é a hora de levar isso muito a sério, socar comida em casa, se vocês puderem, porque se vocês ficarem doentes, vocês não vão poder e nem querer sair, é bem, você fica se sentindo bem cansado mesmo, bem inválido, acho que essa é a palavra, porque, sabe, nada, nada, você não pode fazer nada, para eu ficar ali na cozinha, lavando uma louça, eu já fico cansada, então, assim, agora realmente é a hora de levar isso muito a sério, não é só uma gripe, o que eu sinto não é só uma gripe, até porque, como eu disse, eu nunca estive tão doente assim, eu não me lembro, em 36 anos, ter me sentido tão doente quanto eu me senti no sábado, eu realmente estava muito mal, o Nelson fala que eu ficava o tempo todo pedindo para ele orar por mim, ele falava, amor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, eu lembro de algumas vezes, mas eu não lembro de todas, mas ele falou que eu pedi várias vezes, então, acho que até no meu subconsciente, eu sabia que era tudo que eu podia fazer, era orar, porque eu não tinha, não tenho o que fazer, a gente não tem remédio, a gente não tem vacina, não tem um tratamento, não tem o que fazer, então, é se cuidar, se pegar, cuidar mais ainda, ficar em casa, descansar, beber água, tomar o remédio certinho que o médico mandar, e evitar realmente sair de casa, para não transmitir para as outras pessoas, pensar no próximo, porque, cara, não desejo nem para o meu pior inimigo, agora eu estou melhorando, graças a Deus, mas ainda estou com essa tosse bem chata, sabe, ainda estou com essa indisposição, não é legal, não é gostoso mesmo, então, se cuida, tá bom? Beijo!